Bom dia, COP! Ao contrário da semana passada, devemos ter uma semana mais tensa aqui no Brasil e no mercado financeiro internacional como um todo. Isso porque, no sábado, o diretor do Centro de Doenças da China admitiu que a eficácia das vacinas chinesas é baixa, poderia ser maior, e já está admitindo, inclusive, misturar vacinas para aumentar a eficácia. E, dentre as vacinas, a Coronavac, que foi exportada aqui para o Brasil e que vem sendo usada na campanha de vacinação brasileira. Além disso, nós vamos ter a divulgação de índices de inflação lá nos Estados Unidos e, dependendo da inflação americana, a gente pode ter uma pressão tanto no mercado de câmbio quanto no mercado de juros se os preços, em média, nos Estados Unidos voltarem a subir. Aqui no Brasil, a semana é tensa por causa da instalação da CPI para ver a gestão do Covid-19 pelo governo. E, diante dessa instalação da CPI, agora o próprio governo pede que seja estendida a CPI para governadores, prefeitos, para todo mundo que participou da gestão do Covid-19. Mas, política e economia andam de mãos dadas. Infelizmente, quando a tensão política aumenta, o que acontece com a economia? Geralmente, a economia para. E, com isso, o mercado pode ficar nervoso e volátil. Teremos também a divulgação dos números da balança comercial e, ainda, das vendas ao varejo aqui no Brasil. E o que você está fazendo? Eu estou sabendo. Olha, Cicobi, parabéns. 23 anos de existência e um crescimento espantoso, espetacular em plena pandemia. No ano passado, quando fez 23 anos, o Cicobi viu os seus ativos totais saltarem 34,4%, saindo de praticamente R$ 117 bilhões para R$ 157 bilhões. Parabéns, ajudando seus cooperados em uma época tão difícil. Além disso, nós estamos sabendo aí, o Cicobi e Credipatos doando kits de testes rápidos para a Covid para o Hospital Regional Antônio Dias. Parabéns por essa ação. 181 214 216 218 227 226 227 227 237 227 22